E aí, DJ! Vai que vai! Vocês não passarão, tô passarinho, e o seu sistema, me vai caindo E é isso mesmo, sua rima não é final, até porque não aprovei sua digital E é isso mesmo, me forçando pra caralho, pra dizer que essa porra de rap não é trabalho Não aprovei a sua digital, não é porque sai esboço, é porque não vi o pingo de seu esforço E é isso mesmo, tá ligado, agora eu digo, não sou um patrão, mas você é um funcionário falido E é isso mesmo, tá ligado, e não faz o projeto passado, aqui vai ser passarinho de novo Ô, louco! Direito de resposta! Boa, passarinho! Eu nunca fui um funcionário vacilão, eu tenho cara de táxi remando pro meu patrão Então entende essa questão, nessa função, falar de passarinho, você é um puta amarelão Eu sou um aturão, entende moleque que te degola, nessa vida aqui cê tá só de marola Porque você aqui nunca ganha de mim, fala de passarinho, a cara de papacapim Aí cê tá suando, entende, aliado, cê sabe nessa vida, você é um alienado Porque no código Deus nos acuda, porque cê é um comédia, só ouve gaiola das popozudas Polêmico, polêmico Vai, vamo lá, vamo lá Bota de vocês primeiro, barulho pra quem gostou da rima do Tano Quem gostou da rima do Gu? Jurados em 3, 2, 1 Bota pra Gu, 1 a 0, Gu Gu terminou, Gu começa, vai que vai A quarta é do meu lixo aqui Você falou de passarinho, aqui eu soco como é Sou um gavião, você tem anilha no pé Fica preso numa gaiola, nunca se desenrola Cê sabe, você é fugir da escola Não adianta que seu infeliz Não adianta trazer esses seus dreads Se o Zé nunca tem raiz É isso que fica, entende o seu domínio É a raiz É tipo não, você do condomínio Até ter uma travada na revada Com certeza mano, sua mente tá fechada Não entende, você vem falando aqui de vestimenta Cê sabe na moral, sua rima não alimenta Falar de digital, parceiro na moral é igual eu A digital, porque ninguém nunca tem igual Vai que vai, direito de resposta pra cano Pode vá, falou que o meu rap não alimenta, não alimenta Quem fica com a barriga cheia, cara feia E é isso mesmo, tá ligado, seu ousado Até falou que ela dá popozuda e eu nem tô ligado Que porra é essa, mano, sei lá Pode falar da bunda, das milho, eu falo mais sobre rimar E é isso mesmo, da hora, julga o meu cabelo Que pena que você, eu quase nem vejo Quer dizer, muito rasgado, muito pequeno mesmo Fala de raiz, mas como assim eu joguei vermelho E sua raiz foi espedaçada, nada sobra É isso mesmo, só digital, não pega as peles da minha cobra É, é isso aí, é isso aí, rapaziada Cada um tem a sua interpretação aí, vamos que agora Será, meu Deus? Vai, vamos, vamos, vamos Pedrinho, Pedrinho Primeiro bota Pedrinho em 3, 2, 1 Bota de Pedrinho pra Gu Vamos lá, com vocês agora Barulho pra quem gostou da rima do Gu Quem gostou da rima do Tano Gu pra próxima fase, 2x0, é isso aí